Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra fazer mais um Se Arrume Comigo Hoje vai ser muito rapidinho Já são 6h30 E às 7h eu tenho que estar na casa da minha amiga Que a gente vai fazer uma reuniãozinha das amigas A make vai ser bem simples, bem rápida Eu fiquei pensando o que eu iria fazer no cabelo Porém eu lavei ele ontem E ele não tá sujo Mas também eu achei ele tão legal assim Que ele tá, sabe, bem bagunçado assim E eu gosto do meu cabelo assim Então eu não vou fazer nada dele Então hoje vamos só aprender uma maquiagem bem legal E também uma dica de look Então vamos lá? Bem rapidinho? Bom pessoal, então eu vou começar passando um lip balm Eu tô usando esse aqui que é da P&W Eu adoro ele Aí em seguida eu vou usar esse pincel da Sigma E a base da Vult A base é a mais clarinha Então não me lembro a numeração dela Mas vai ser que a mais clara E eu vou passar por todo o rosto Vou fazer uma camada bem levinha mesmo Não é pra pesar Não é nada de muito sério E agora com o corretivo da Elf Eu vou estar passando em cima do olho Em cima da pálpebra Foi a primeira vez que eu usei ele Pra fim de fixar a sombra E eu acabei que não gostei muito do resultado Então com dois pincéis da Eco Tools Eu vou escolher minhas sombras Eu vou usar essas em tons de cinzas Assim Em tons de cinzas Em tons de cinza Então eu comecei pela metade do olho Eu passei um cinza médio, né? No canto interno do olho Eu tô passando um cinza bem fraquinho Um beijinho Ali como vocês podem notar Meu namorado veio incomodar Então E depois no finalzinho Eu vou começar a passar um cinza mais escuro Pra dar a profundidade no olhar, né? Então como vocês podem ver É uma maquiagem bem básica mesmo, né? Eu tava indo só numa janta das amigas Então não tinha necessidade De fazer uma coisa muito elaborada Então só mesmo pra não ir sem nada Eu fiz essa maquiagem Que pra mim é uma maquiagem coringa E depois no final Eu só depositei um pouquinho De um cinza mais escuro Sem esfumar, sem nada Só dei uma depositada E ficou assim Ficou um resultado bem legal E agora com o lápis cinza da NYX Eu vou passar em cima do meu olho Só pra fazer um delineado mesmo Então Esse lápis cinza eu tô adorando ele Porque ele não fica muito marcado Mas também ele não deixa aquele olho sem nada, sabe? Sem nenhum delineado, sem nada Então é uma ótima opção E eu passei ele também Na parte inferior do olho Que eu acho que abre o olhar Fica super bonito E agora é a parte do rímel Então rímel é vida, né meninas? Então vamos se jogar no rímel Eu sempre passo de Duas a três camadas Toda vez E eu não consigo viver sem rímel Então olha a minha cara de assustada A hora que eu vi que tava aparecendo a bagunça No reflexo do espelho Mas faz parte, né? Então aí Basicamente o olho tá pronto E agora a gente vai pra sobrancelha Com esse lápis que eu recebi Da My Cherry Box É um lápis duo Então a gente só contorna A sobrancelha E com esse pincel da Marco Boni E o pó da Vult A gente vai tá passando Então eu passei bem Esse pó, se eu não me engano, era a cor 01 Então eu passei bem E daí a hora do blush Essa aí é uma paletinha da P&W E eu vou escolher essa cor meio pêssego Então só mesmo fazer um contorninho E junto com o contorno Já passar um pouco de blush Então nada muito exagerado, sabe? E ficou assim Então ficou assim, gente Uma coisa bem natural, sabe? Bem despojadinho Nada muito sério Nada muito dramático Simplesmente pra você não ir com a cara lavada Eu gostei do resultado E vocês? O que vocês acharam? Será que ficou bom? Eu acho que ficou, né? Bem, então agora que a make tá feito Falta o quê? Falta o look, né? Então vamos lá comigo? Vamos escolher um look? Um look? Bom, então eu escolhi uma botinha estilo Jeca Tattoo Escolhi um calçãozinho jeans de cos alto Essa lavagem é muito linda Escolhi alguns acessórios em prata Então colar, anel, pulseira Pulseira de caveirinha Uma blusinha enxadrez com rosa Uma regatinha cinza super normal Super simples Mas que no final das contas Deu um look muito legal Uma blusinha e blusinha Que vai estar aqui na semana Não vai ficar aqui na semana Não vai ficar aqui na semana Uma blusinha e dansa É um look muito legal Uma blusinha e blusinha Uma blusinha e blusinha Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho Então a gente conseguiu, porque agora são exatamente 7 horas 7 e 3 na verdade, mas eu consegui em meia hora Montar um look legal, montar uma maquiagem bacana, né? Claro, o cabelo a gente só deu uma passadinha de mão, assim, né? Uma esfumadinha, né? Assim, pra ele arrepiar um pouquinho mais Mas eu espero que realmente vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, clica aqui embaixo no gostei Se você não é inscrito no meu canal, ainda se inscreva pra receber os próximos vídeos Um super beijo pra quem estiver me assistindo e até o próximo vídeo Bye, bye!